Que tal você comprar o café de madeira direto do fabricante, aí não tem TV diária nenhuma, você tem assistência técnica permanente, é isso? De uma empresa que está no mercado há 14 anos, essa empresa é interlínea e tem novidade aí pra você, é a coleção Ultramondo. Mondo Ultra! Ou Mondo Ultra! Como é que é? O que você tem nessa novidade? Ela é toda diferente, ela é feita em HDF hidroresistente, tem resinas pigmentadas na superfície e a grande novidade é o verniz. É o verniz Ultra com partículas de titânio, que é muito mais resistente contra riscos e desgastos do que qualquer outro que você conhece. E são seis padrões, jatobá, IP, mafim, mogno, louro e palha. Sabe o quanto custa o metro quadrado colocado? R$31,90, é isso? Isso mesmo. Agora atenção, pra qualquer metragem, isso em três vezes sem juros. Isso é bom, porque de repente é uma metragem pequena e não há problema não, você pode chamar a interlínea que a interlínea vai até você, em três vezes sem juros. Se a metragem do espaço que você tiver for acima de 50 metros, melhor, porque aí em quatro vezes. Em quatro vezes, sem juros, R$31,90. E se você tiver uma casa na praia, aqui em Santos, ou enfim, a 100 quilômetros, sempre a isso tem que voltar. Não se cobra frete, é isso? Exatamente, frete gratuito. E orçamento é sem compromisso? Orçamento é sem compromisso, direto da fábrica até o cliente. De segunda a sexta-feira das nove até as sete, sábado das nove até as quatro, isso nas lojas de rua e tem lojas de shopping, com horário de shopping inclusive aos domingos. Endereço de rua, Rua Camargo, 260 Nobutantã. E o telefone 3031-7413. Decorso da intersaúde. Telefone 5589-2099. Shopping Lara B.C. em Santo André. Telefone 4979-5670. E São Bernardo do Campo. 4330-6037, esse eu tenho de cor. Em interlínea, 14 anos no mercado. Toma, em impunidade. Não manda.